Sabe qual é o problema da nossa geração? E eu me incluo nela. A gente acha que a gente inventou a roda. A gente acha que a gente inventou o jeito certo de fazer a igreja. A gente acha que a gente descobriu que Jesus é bom. Que Deus é um pai de amor. A gente acha que ninguém sabia disso, que a gente... Meu irmão, isso caiu de mão beijada. Pedro, quando ele teve a revelação de que Jesus era o Messias, o Cristo, ele recebeu autoridade, força, acesso. Jesus pergunta, quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Aí Jesus diz, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nessa hora, Jesus vira para ele e diz, bem-aventurado tu és, irmão Barjonas, ou seja, feliz de você, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu também te digo que tu és Pedro. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Olha tudo que Pedro recebeu por causa de uma revelação. Agora eu te pergunto, que força Pedro fez para ter essa revelação? Nenhuma. A própria voz que ele ouviu abriu seus ouvidos. Deus deixou ele saber. Deus fez ele ouvir. Ele só precisou declarar o que ele recebeu. Entrou pelo ouvido, saiu pela boca, e na hora que saiu pela boca dele, ele simplesmente se deixou ser usado, movido pela palavra que ele acabou de receber. Olha tudo o que veio sobre ele. Você é a pedra sobre a qual eu edifico a minha igreja. E a minha igreja é forte porque as portas do inferno não prevalecem contra ela. Tem autoridade porque vocês têm chave do reino dos céus. Agora, a partir daí, Jesus começou a falar que ele ia para Jerusalém, ia sofrer na mão dos gentios, ia morrer, mas ia ressuscitar. Aí lá vem Pedro, de cara, aí já começa a reprovar Jesus dizendo, nada disso vai acontecer de maneira alguma, Senhor. Aí Jesus tem que chamar ele de Satanás, fala, para trás de mim, Satanás. Porque tu és para mim uma pedra de tropeço. Porque você não cogita das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Então, aqui já está, eu acho que está bem explícito e resumido tudo o que eu falei para você. A gente recebe de graça algo e se você não sabe dar o andamento naquilo que você recebeu, você já faz a maior lambança ali na frente porque teu coração não deu tempo de mudar ainda. Além, apesar dele ser Pedro, a pedra, porta do inferno não prevalecer, igreja edificada, chave do reino dos céus, ele ainda cogitava das coisas dos homens e não das de Deus. Então, não interessa você receber isso de graça se você não tem um coração disposto a crer que essa é a vontade do Pai. Eu não vim aqui falar contra a graça, eu vivo por ela. Eu sou, isso daqui é o maior exemplo da graça de Deus. Mas graça exige responsabilidade. E você tem a responsabilidade de manter isso vivo, de manter isso queimando, de manter isso puro e de entregar isso para alguém tão puro quanto você recebeu. que você tenha uma vida que o mundo possa ler e dar glória a Deus. Sem palavra alguma da sua boca, as pessoas queiram o Deus que você serve. Que Deus não precise levantar outro no seu lugar para dar um bom exemplo. que a gente tenha um avivamento sustentável. Amém? Que isso não morra em nós, que nós sejamos uma geração que quebra o ciclo e que estabelece um novo tempo. Se a gente recebeu muito daqueles que nos geraram, a gente vai entregar ainda mais para aqueles que vão vir depois da gente. Porque a gente sabe que essa guerra não fui eu que lutei, foi alguém que veio antes de mim pagando preço com jejum e oração. foi um monte de irmãzinha que pagava o preço para ir lá no meu apartamento orar pela minha vida que me gerou. Foi uma delas que simplesmente falou que Jesus estava me curando e eu fiquei curado. E foi só o entendimento de que Deus é santo. O Deus daquelas irmãs é tão santo, tão santo que eu quis arrancar tudo que fosse de demônio da minha vida. Essa camisa tem demônio, rasga. Esse CD tem demônio, quebra. Ou você olha, não precisava de nada disso, nada a ver, maior exagero, religiosidade, legalismo, pois é, mas se não fosse assim talvez eu não estivesse aqui. Então eu dou valor, meu irmão. Deus nunca vai me punir por excesso de zelo. Porque ele é zeloso. Deus pode até falar, você não precisava, você pegou meio pesado. Mas eu posso ser punido pela falta de zelo. A gente está mais preocupado com aquilo que a gente pode fazer. Mas eu posso fazer isso? Eu posso? É a pergunta que eu mais ouço de jovens. Posso ouvir música do mundo? Posso fazer tatuagem? Tipo, pô, meu irmão, esquece isso, cara. Não é nem pelo fato de ser isso ou aquilo. É tipo, você está mais preocupado com o que você ainda quer fazer do que com aquilo que Deus quer que você faça. Pô, se preocupa mais com o que Deus quer que você faça. menos você, mais ele. Não estou aqui falando contra nada disso, não. Eu tenho aqui, tá bom, eu até esqueço que existe. Mas tem mais coisa para fazer, amém? Que não tem a ver com quem eu era, tem a ver com quem eu serei. Eu ainda não, ainda não sabemos o que havemos de ser, porém, quando ele vier assim como ele é, nós o veremos. Então, eu tenho um alvo. Não me parecer mais com o que eu era, mas é ficar mais parecido com quem ele é e eu preciso conhecer, eu quero conhecer Jesus. Não é a gente que canta eu quero conhecer Jesus. Cara, ele é lindo e ele é santo. Ele abriu uma porta para um lugar santíssimo para você entrar. Ah, o véu rasgou o santíssimo lugar, agora eu tenho acesso. Isso tudo é verdade, mas deixa eu te dar uma notícia. O lugar continua sendo santíssimo, cara. É, abriu, tem acesso. É, você está lascado agora. Entendeu? Porque antes só entrava quem estivesse santo. Agora qualquer um pode entrar só quem estiver santo. Então, te coça. Agora, para manter essa santidade viva dentro de você. Ele colocou a gente num nível que a gente não tinha como chegar sozinho. Ele escancarou essas portas e nos pôs lá. Agora, meu irmão, pega isso com temor e tremor e desenvolve essa salvação. Saiba que as palavras do Senhor são profecia para a tua vida e se Ele disse que você é puro, você é puro. Anda nessa pureza. Mas ainda, minha carne ainda tem vontade para você ver como é perigoso. Então, você vai pender para as coisas do Espírito. Porque o Espírito e a carne militam um contra o outro. Se você pender para o Espírito, o Espírito vai ganhar. alimenta mais o Espírito. Na hora de brigar com a carne, Ele vai estar mais forte. Ele vai ganhar. Amém? É possível porque Jesus não te colocou numa roubada dizendo, você chegou até aqui, mas você não tem como ficar. Não, você chegou até aqui e você está sentado com Ele nas regiões celestiais. Ele já te abençoou com toda sorte e bênçãos. Agora, meu amigo, ande como um filho da luz. O que é melhor? Desculpa, eu estou demorando, irmão. Desculpa, tem assunto. desculpa. Que horas são? Não olha, não. Mas eu já vou terminar. Anda como um filho da luz. É uma coisa da natureza humana, um ciclo que a gente precisa aprender a quebrar. A gente só busca Deus quando está precisando. Essa mentalidade de mendigo é só quando está precisando. A gente vai pedir quando está com fome. pedir, pedir, dar-se para usar. A gente tem essa mentalidade. Quando tudo estiver mal, me lembre que Deus existe. Aí eu peço para Ele coisas, para Ele me salvar de roubada. Afinal de contas, Ele é o meu salvador. Cara, Ele é o teu salvador. Ele te tirou do charco de lodo, de um posto de perdição, te colocou sobre uma rocha, firmou os teus pés ali e colocou um cântico novo nos teus lábios. Não precisa voltar para o charco de lodo para ter a mesma experiência. É só continuar onde Ele te colocou e passar a proclamar que Deus é bom. É outro nível. Você vai clamar o mesmo Deus que nem você clamou. Só que agora a motivação é diferente. Não é porque você está na roubada, é porque você está grato. É muito melhor adorar a Deus quando está tudo bem, cara. É muito melhor adorar a Deus quando está tudo bem. Sabe, aquela oferta da viúva pobre, ela é linda porque ela deu das duas moedinhas que ela tinha, mas era tudo que ela tinha. Glória a Deus, ela deu tudo. Agora, quando Deus te der muito, tenha o mesmo coração. Que nem um amigo meu diz, ele não é dizimista, ele é tudimista. Tudo é do Senhor. Amém? Tenha o mesmo coração. Esteja disponível a Deus. Deus ficou falando de diz-me, oferta, diz-me, oferta, diz-me, oferta. A maior galera fala. No Novo Testamento não fala de diz-mo. Sim, não fala, mas, pô, já falou tanto, tem que falar de tudo de novo. Você não entendeu? Tipo, teu pai tem que... Você está com 40 anos na cara e teu pai tem que te mandar escovar o dente até hoje, velho. Tu não aprendeu? Ele vai te dar ordens enquanto você é um pirralho que precisa de ordem para pegar no tranco. Quando você aprender, não precisa mais falar. Mas está ali dentro de você, você já sabe. O que você aprendeu com isso tudo? Deus é generoso, Ele quer que eu seja também. Deus é liberal, Ele deu o seu filho. Ele quer que eu seja também. Amém? Eu sou o seu povo, eu sou o seu filho, eu tenho que fluir como meu pai flui. Quando você busca a Deus para agradecer a Ele, te é acrescentado, cara. Não estou te ensinando a fazer a barganha com Deus, não. Mas a gente conversava disso no carro. É muito melhor viver por propósito do que por necessidade. Quando você vir por necessidade, você vai ter a recompensa daquilo que você buscou. Agora, quando é por propósito, a recompensa corre atrás de você. Você está entendendo o que é buscar o reino e a sua justiça e todas as demais coisas vão ser acrescentadas? Põe a casa em ordem, cara. Põe a casa em ordem. Viva como se Jesus voltasse amanhã. Bota a casa em ordem. Amém? Eu vou te falar qual vai ser a marca dessa geração, cara. Vai ser uma geração que vai dar uma aula de santidade para a próxima. Que vai deixar a geração que os gerou orgulhosos dos seus filhos. Amém? São muitas opções, é muita oportunidade, é muito... O mundo te bombardeia, até o telefone te bombardeia de sugestões e ofertas e tentações. É o tempo inteiro, é o tempo inteiro, mas você tem no mesmo telefone a Bíblia. Escolhe qual porta que você abre. Escolhe qual janela que você deixa aberta. Escolhe o que é que você clica. Bota a vida para dentro de você, meu irmão. Faça a diferença. Ele é vencedor. Leia o fim da história. Está lá, Apocalipse está lá. E no fim da história Ele é vencedor e você está de branco cantando com Ele. Amém? Esse é o fim da história, Ele é vencedor. Você acha que o vencedor está perdendo agora? Não está perdendo. Mas eu preciso te acordar. Eu estou sendo acordado e eu só preciso proclamar o que eu estou ouvindo. a gente tem uma responsabilidade com a graça que a gente recebeu de graça. a gente já está doendo. Eu estou accompanylei. Eu estou aqui. Eu estou com a graça, eu estou aqui. Eu estou feliz.